Esquerda, esquerda! Troca! Esquerda, troca! Estejam calados! Porra, amigo! Tenho de arranjar alguma coisa que me ajude a dormir. Aplicação para dormir. Sonhador? Bom, é gratuita. Acho que vale a pena tentar. Bem-vindo, viajante cansado. Esta noite será conduzida ao melhor sono da sua vida. Iniciar. Som 1. Chuva. Oh, não! Minha manta! Ei, para! Para, para! O quê? Som 2. Oceano. Ah! 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 Para o coiso! Para o coiso! Som 2. Ah! Ah! Oh! Para! 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 Para com isso! Apanhei-te! Aplicação estúpida, apagar Esquerda, esquerda, para baixo Troca, esquerda, troca O som perfeito Ok, vamos outra vez